Além da coleta doméstica feita três vezes na semana aqui em Ribeirão Preto, a coordenadoria responsável pelo setor ainda recolhe toneladas de materiais espalhados irregularmente pelas ruas da cidade. Terrenos e canteiros acumulam entulho e lixo, descartado muitas das vezes pela própria população. É um pouquinho espalhado em um terreno, um resto de construção dispensado em uma área pública ou mesmo lixo doméstico jogado de forma irregular pela rua. É de pouquinho em pouquinho que vira muito e Ribeirão somou uma sujeirada. Entre janeiro e setembro deste ano, a Divisão de Limpeza Pública recolheu quase 250 toneladas de inservíveis que estavam espalhados e deu o devido fim. A questão do resíduo está sendo tratada assim, vamos jogar lá na avenida que a prefeitura recolhe, quando que na realidade não poderia ser assim, né? Teria que ter uma consciência, se você tem cinco pontos espalhados pelo município, que pode receber pequenas quantidades de entulho, pode receber restos de jardinamento e poda de árvore, pode receber sofá velho, restos de imóveis. Então vamos colaborar, vamos andar um pouquinho mais, levar nesses pontos e evitar de jogar em canteiro, jogar em avenida, porque isso só traz transtorno para a população. Nessa conta estão sofás, colchões que estão abandonados por aí e geram transtornos para todo mundo, além das mais de 7 mil toneladas de entulhos registradas no recolhimento da coordenadoria neste ano. Apesar dos números altos e positivos para a cidade, Ribeirão Preto está longe de ser um modelo no que se diz respeito à limpeza urbana. Em um passeio por regiões distintas, é possível ver que os projetos da administração não funcionam totalmente e a população poderia sim colaborar um pouco mais. A população tem que ter consciência do que é gasto com a limpeza pública em Ribeirão Preto e colaborar para que a cidade mantenha, fique limpa, fique organizada e fique uma zeladoria bonita de se ver. A realidade no Parque Ribeirão é sempre de sujeira. O canteiro da avenida Arlindo Silva Pimenta é tomado por lixo, restos de construção e tem até um sofá velho que foi abandonado. O Wilson contou que um dos comerciantes até desistiu do ponto. Nem placas para não jogar lixo são respeitadas. O pessoal vem, arranca a placa e joga sofá, restos de construção, joga tudo aqui. Já cansamos de ligar para avisar. O certo aqui, eu acho, é caçamba comunitária para pôr aqui. Nesse período de chuva, assim, esse tanto de lixo que fica aqui é pior ainda. É o que dá dengue aqui. Tem coisa aqui dentro que, queira ou não quer, está com água dentro ali. E tudo acaba indo parar no esgoto. Fica assim, entupido. O transtorno é maior. O esgoto aqui é frequente, direto. Eles vêm aqui, dão uma limpada mais ou menos, vão embora. É 15 dias no máximo. Está do jeito que vocês estão vendo. É tudo alagado, é esgoto para fora, é água vazando, é bueiro estourado, bueiro entupido, tampa de bueiro. Bueiro que nem aparece mais por causa do mato que já invadiu. E essa área verde da Zona Leste é outro exemplo. Segundo os moradores, a administração municipal não transforma o local em praça, o que dificulta a manutenção. Nós pagamos muitos impostos. A prefeitura de contrapartida deveria dar o mínimo para a gente, que era limpar o bairro, dar aquilo que de fato a gente espera do governo. Já teve vezes que a senhora viu, flagrou gente com carrinho, descarregando o lixo, mais ou menos perto dessa área. Sim, várias vezes. E a última vez eu peguei ele e falei, até chamei a polícia, mas a polícia não veio, fiscalização não aparece. E ele jogou e foi embora. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube. Em relação aos pontos mostrados na reportagem, a Coordenadoria de Limpeza Urbana informou que vai fazer a remoção. Já sobre o esgoto entupido do Parque Ribeirão, será incluído na programação da Secretaria de Infraestrutura.